Uma biblioteca que oferece muito mais do que o contato com a literatura. Um espaço que reúne oportunidades de crescimento para toda a comunidade. É a Biblioteca Pública Municipal do Estreito. Agora a unidade vai ter a área externa revitalizada graças a um grupo de estudantes da UFSC. Mas outras obras de recuperação, essas estão paradas. Toda esta área externa destinada para a prática de esportes faz parte da Biblioteca Pública Municipal Barreiros Filho no Estreito. O espaço que serve para atender a comunidade da região está sendo revitalizado dentro de um projeto desenvolvido por acadêmicos do curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos ainda na fase de captação, posteriormente na semana que vem a gente já parta para a parte de execução. Onde a gente vai começar com o nivelamento do espaço. Posteriormente nós vamos fazer a plantação do gramado. Aí nós estamos contando com a prefeitura para iluminar o local, já que é uma responsabilidade deles, né? Os refletores estão trocando as traves com rede. E posteriormente nós vamos estar delimitando o campo, fazendo as marcações. Segundo os alunos, a revitalização do espaço vai além. Nele serão também implantados projetos educacionais de interação entre estudantes e comunidade. O projeto Exporteca, como é chamado, vem sendo divulgado nas redes sociais, pois os acadêmicos encontram dificuldades financeiras na execução. Nossa proposta é criar um site, fazer uma newsletter que vai ser lançada a cada semestre, para as pessoas conseguirem ficar sabendo do projeto e ajudar. Com relação ao lançamento do projeto, está previsto para o dia 1º de julho, daqui aproximadamente 3 semanas. Nesse lançamento a gente está também captando recursos para fazer esse grande evento, né? Com a comunidade, com as escolas parceiras da biblioteca. A gente vai trazer as crianças aqui e a gente vai fazer meio que uma festa de inovação junina. Uma outra obra também está em andamento, é a das dependências internas da Biblioteca Pública Barreiros Filho. Mas segundo a direção da unidade, somente 50% dos trabalhos estão concluídos, sendo que o prazo de entrega também é para julho desse ano. Entre as etapas concluídas da obra estão a troca do assoalho e assentos do auditório e a aquisição de outros equipamentos. A biblioteca hoje dispõe de espaço para artesanato, apresentação de corais e oferece o quintal cultural, onde os pedestres podem escolher de forma gratuita o livro que deseja ler. Em setembro, a Biblioteca Pública, que hoje está entre as 10 do país no quesito acessibilidade, completa 60 anos de história. A diretora Maritza, que nesta semana deixa o cargo depois de 3 anos e meio, diz que a conclusão da obra, orçada em R$ 193 mil, seria o maior presente para a comunidade. Ao falar das dificuldades enfrentadas durante o período em que foi diretora, ela não contém emoção. Falta 50% da obra, mas eu acredito que ela será concluída, até porque a comunidade abraçou a causa da biblioteca. Nossa equipe montou um projeto, lançamos uma campanha no Facebook, nas redes sociais, pedindo assinatura. Se você realmente tem amor por essa instituição que é a Biblioteca, assine e compartilhe. A Lei de Biblioteca é um centro cultural e um lugar de qualificação e de oportunidades.